Olá pessoal, sou o André Gianlupe, representante da Corteva, marca Pioneer, e estamos aqui hoje na fazenda Brancalhone para mais uma colheita assistida do material P3707 Leptra, material mais plantado da safrinha do Mato Grosso. Essa área foi plantada dia 29 de janeiro, com 62 mil sementes, e hoje essa lavoura aqui está entregando 60 mil plantas viáveis. Isso se deve ao nosso TSI, com Dermacor, Poncho, Maxin e Derozal, o qual entrega muito próximo daquilo que foi semeado. E o manejo de funicida dessa área foi de uma aplicação isolada de Carbendazin, com seis folhas verdadeiras, e outra aplicação de Triasóxido Brulina, mais morígios de Carbendazin, em pré-pendão. Esse foi o manejo funicida dessa área. E com a adubação que a família Brancalhone fez nessa área, estamos aí entregando alta produtividade para esse cliente. Olá, meu nome é Luiz Henrique Brancalhone, eu e meus primos somos a terceira geração de produtores rurais da fazenda Brancalhone. Estamos há mais de 30 anos no Mato Grosso e há mais de 10 anos plantando Pioneer. Escolhemos esse híbrido 3707 para plantar nessa área. Depois, safra passada, a gente fez um teste e tivemos uma alta produção do material. Nessa safra, a gente triplicou a área plantada do material e pretendemos aumentar para a próxima safra. E as qualidades desse material são as seguintes, pessoal. Esse material apresenta uma excelente sanidade foliar, sanidade de grão, qualidade de colmo, como podem ver, o colmo verde ainda, qualidade de raiz e o maior diferencial deles, pessoal, o alto teto produtivo. O que confere a ele jogar aí na abertura, meio e fechamento da safrinha do Mato Grosso. E devido a essas altas produtividades aí, esse material está sendo o material mais plantado da safrinha do Mato Grosso. Em nome da Corteva, marca Pioneer, gostaria de agradecer a família Brancalhone pela parceria de longos anos. Corteva e Pioneer, grandes como seus planos. Corteva e Pioneer, grandes como seus planos.